Pode ser essa daqui Qualquer uma cor marrom Se quiser colocar pode Na verdade Você tem que colocar essa Na verdade não é uma Mas serve E aí Se inscreva no canal. Pode ser qualquer um compra. E esse é o pico atualizado. Pelo menos as roupas. Gostou do vídeo? Deixe seu like!